São protestos em rodovias, mas também dentro de cidades. Arassatuba, por exemplo, registrou um protesto hoje cedo na região central. Essa manifestação que a gente está vendo com dezenas de pessoas foi convocada por meio de grupos de WhatsApp. Eles estão aí vestidos de verde e amarelo, segurando bandeiras do Brasil, e um pequeno grupo de manifestantes protestou contra o resultado das urnas. Eles não aceitam a soberania popular, ou seja, aquilo que foi decidido nas urnas no domingo, eles não estão aceitando, não aceitaram a derrota do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que a gente vive em uma democracia, em toda a democracia, alguém ganha e alguém perde. Então, por isso que a gente está vivendo um momento como esse, porque parte dos eleitores não aceitam essa derrota nas urnas. A Guarda Municipal acompanha a movimentação para evitar que o trânsito fosse paralisado e evitar qualquer tipo de problema registrado na região central.